Pagamentos para 2024, atenção você que tem carteira assinada, você que trabalhou em 2022, pagamentos do PIS, tabela anunciada, também as novidades do programa Bolsa Família para 2024, como vai ficar a situação, as novas vagas para o Vale Gás, o governo está pensando em reduzir pela metade, 50% o valor do Vale Gás em 2024, eu já vi vários parlamentares que são contra essa redução, então estão se juntando a nossa campanha, isso é muito importante, nesse mês de dezembro os pagamentos estão acontecendo, a nova tabela do pagamento, da escala, o calendário, tabela extraoficial, pagamento que vai começar em janeiro, dia 18, o governo deverá anunciar de forma oficial, então são muitas informações para você, a nova forma do, o novo formato, a nova forma de fazer o pente fino, o governo está batendo na tecla, está enviando mensagens, e em janeiro, provavelmente já a partir do dia 9 de janeiro, muita gente poderá entrar nesse pente fino, que são mensagens, eles estão batendo na tecla sobre a questão do CPF, Fique atento ao seu CPF, mesmo o seu CPF estando em ordem, veja os outros dependentes, aqueles que estão no seu Cade Único, se um deles tem CPF, veja se está tudo em ordem, porque mesmo você estando com o seu CPF em dia, tudo certinho, você pode ser bloqueado, caso algum dos seus dependentes, aqueles que estão aí, aqueles que formam o seu Cade Único, o seu cadastro, esteja com algum tipo de dependência, bloqueio, enfim, algum problema, alguma irregularidade, tem que conferir antes, no próprio site dá para corrigir isso aí, e deixar tudo atualizado, no próprio site golf.br, que é o site do governo federal, procura aí no Google, Receita Federal, para você fazer uma consulta, tá? Como é que você está, tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo para você um dia de paz, um dia de bênçãos, já peço para você dar aquele joinha maroto, like aqui, dessa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, e esse sininho você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Tranquilo? Muito bem, primeiro, bora mostrar logo aqui os pagamentos que estão rolando, né? Pagamentos do Bolsa Família, e na sequência, os pagamentos do PIS 2024. Primeiro pagamento do Bolsa Família, pagamentos que estão rolando, olha no teu celular, no teu notebook, pagamento nessa segunda-feira, dia 18, NIS 6, dia 18, pagamento, inclusive, já foi liberado desde o sábado, dia 16, né? Então, NIS 6, quem não quer receber, ou melhor, quem não recebeu ainda, prefere aguardar a segunda, então, tá aí, NIS 6, 18, nessa segunda, NIS 7, 19, NIS 8, dia 20, NIS 9, 21, e encerra com NIS 0, dia 22, de dezembro. Só lembrar que o pagamento, né, muita gente já recebeu o NIS 6, nesse sábado, dia 16, outros preferem receber logo no dia da segunda em diante, mas o pagamento já caiu aí pro pessoal do NIS 6, tá, gente? Pagamento agora do cartão, deixa eu mostrar aqui uma informação importante, que tem muita gente perguntando, Alex, é verdade, é verdade que o governo tá mandando mensagens, procede essa informação? Gente, procede essa informação, tá? Dá uma olhadinha aí, porque o notebook, aliás, o governo tá mandando muitas mensagens, e a mensagem que tá chegando é essa daqui, ó, dá uma olhadinha aí, ó, mensagem do Bolsa Família, urgente, Isso aqui é uma mensagem que o governo tá enviando, e em janeiro, essa mensagem vai comprometer muita gente, vai bloquear, suspender e até cortar. As informações do seu cadastro único indicam que alguém da sua família precisa regularizar o CPF. Procure o setor responsável pelo Bolsa Família e cadastro único ou a Receita Federal para regularizar a situação e evite o bloqueio do seu Bolsa Família. Informações diz que social 121 motiva o CPF irregular, código 59. Essa é a mensagem em que o governo está preparando, né, inclusive já mandou para alguns beneficiários, mas reforço agora em janeiro, esse número vai ser muito grande, muito grande mesmo. Então tem muita gente que tá com problema de CPF, né, pendências, vai ser bloqueado, tá gente? Então fica atento a isso aí, tá? Outra coisa, olha, o calendário do PIS-PASEP 2024 já foi anunciado, então você que trabalhou em 2022, 2022 agora vai ter direito a receber R$ 1.421,00 se for confirmado esse novo aumento. Então, em janeiro, ó, quem nasceu em janeiro, os pagamentos do PIS começaram dia 15 de fevereiro. Quem nasceu em fevereiro começa dia 15 de março. Quem nasceu em março começa a partir do dia 15 de abril. Quem nasceu em abril, a partir de 15 de abril. Em maio, quem nasceu em maio começa a receber dia 15 de maio. Quem nasceu em junho começa a receber 15 de maio. Quem nasceu em julho começa a receber em 17 de junho. Quem nasceu, essa informação aqui, quem nasceu em julho, começa a receber dia 17 de junho. Você está vendo aí que nesse caso é um mês antes já. Inclusive o mês de junho, quem nasceu em junho aqui começa a receber um mês antes também, de 15 de maio. Quem nasceu em julho começa 17 de junho, quem nasceu em agosto 17 de junho, quem nasceu em setembro 15 de julho, quem nasceu em outubro 15 de julho, quem nasceu em novembro 15 de agosto e quem nasceu em dezembro 15 de agosto. Então esse é o pagamento do PIS-PASEP 2024, é a tabela oficial que o governo já anunciou. Então, trabalhou em 2022, tem cinco anos de carteira assinada. Naquela época você trabalhou o ano inteiro, então tem direito a um salário mínimo. Hoje o salário é R$ 1.320,00, mas vai ter um aumento, deve ficar na casa em média ou R$ 1.412,00 ou R$ 1.421,00. Vai ser anunciado aí esse novo aumento para o salário mínimo. Então, fica aí na expectativa sobre esse novo valor, tá gente? Esse novo valor. Fique bastante atento para você não perder nada. Então, é a expectativa sobre o aumento do Bolsa Família. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Beleza aí? Certinho? Então, pronto. Deixa eu lembrar aqui, pagamento do Bolsa Família a partir de janeiro está previsto assim. Olha no teu celular, olha no teu notebook, calendário extraoficial. Atenção, você é do Bolsa Família, esse é o calendário já para janeiro. Final do NIS 1 recebe dia 18 de janeiro, uma quinta-feira. Final do NIS 2, dia 19 de janeiro. NIS 3, segunda, 22 de janeiro. No caso, já antecipa para o salário dia 20. NIS 4, 23 de janeiro. NIS 5, 24 de janeiro. NIS 6, 25 de janeiro. NIS 7, 26 de janeiro. NIS 8, 29 de janeiro. NIS 9, 30 de janeiro. E NIS 0, 31 de janeiro. Lembrar que quem tem aqui o NIS 8 também vai ter o pagamento antecipado. Dia 29 cai na segunda, nesse caso pega no sábado dia 27 de janeiro. Então, o calendário oficial, a qualquer momento o governo vai confirmar. Lembre que esse calendário que eu estou mostrando aqui, estou antecipando, é um calendário extra, extraoficial. Para se tornar oficial, o governo anuncia através do diário oficial que deve sair a qualquer momento. Inclusive, o calendário completo já, né? De 2024. Então, mês de janeiro, dia 18, já é a previsão dos pagamentos. Ok, pessoal? Tem palavra para hoje, Alex? Tem palavra. Palavra, inclusive, poderosa. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Livro de Salmo, capítulo 23. O que é que diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deitar me faz em verdes pastos, guia-me imansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas à justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vale e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem tem Deus tem tudo. Por isso, olha, nada falta. O Senhor é o meu pastor. Quem tem Deus tem tudo. Deus representa tudo. Por isso, olha, nada me faltará. Fica com essa palavra, tá? Tem muita gente que diz, Alex, eu estou com tantos problemas ultimamente, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na justiça, perseguições do meu ex-marido, problemas com meus filhos ou com meu filho, se metendo aí no mundo das drogas, em corrupção, em prostituição, em furtos. Deus, olha, nada mais pode do que Deus. Deus pode todas as coisas. E para isso acontecer, ore, apresenta a sua situação, apresenta o problema que você está enfrentando. Eu, certamente, acredito que você vai crer que maior do que esse problema é o Deus que nós servimos. Afinal de contas, o meu Redentor vive, o nosso Redentor vive, tá? Ele é o nosso advogado fiel. Pense nisso. Apresente, ore mais, né? Apresente com frequência a sua situação, até os sonhos que você tem em mente. Afinal de contas, Deus, Ele está no controle de tudo. Certamente, no tempo dEle, você vai ter resposta, você vai ter retorno. Fica com essa palavra, a vitória virá. Agora, dependa de Deus. Ore mais, ore mais. Se necessário for, jejue. Passe algumas horas sem alimentação, beba água e apresente sua vida ou seu projeto. É necessário, tá? Quem gosta de jejuar, quem pode jejuar, faça isso, tá? Por uma causa, algum motivo, algum problema, alguma dificuldade, algum sonho, algum projeto, alguma resposta que você está esperando, algum resultado de alguma ação na justiça, enfim. A oração tem poder. Peça a Deus. Em nome de Jesus Cristo, no tempo certo, você vai ter a sua vitória, vai ter o seu retorno. É aguardar. Amém, amados? A gente fica pensando, os nossos filhos, quando pedem algo a gente, a gente corre atrás, faz de tudo para conseguir realizar e fica tão feliz quando realiza. Agora, imagina Deus vendo você orar, se afastando do pecado, estando lá na presença do Senhor. Imagina Deus. Imagina aí. Você orando, pedindo, clamando. Deus está aí, com as suas mãos estendidas para você. Cada lágrima que você deixa escorrer aí, cair nos seus olhos, ele vai segurando, tá? Isso. E fica assim, você orando, as lágrimas caindo. Eu sei que tem muitas, principalmente as mães, né? As mulheres choram por motivos, né? Pelos filhos, pelo marido, pela situação que está enfrentando. E Deus vai segurando cada lágrima dessa e diz, minha filha, eu estou com você. Eu não esqueci você. E no momento certo, você vai ter a sua vitória, a tua resposta. Espere, continue orando, persevere, tá? Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém, amados? Continue nessa questão, continue nessa perseverança, continue tocando na tecla. Ore, ore, ore sem cessar. Amém? Tua vitória virá. Confie, acredite. No tempo dele, no tempo certo, no tempo de Deus, a vitória vai chegar. Aguarde nele. Fica com essa palavra. Você pode dizer aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Ó, compartilhe esse vídeo, pelo menos com cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos, né? Colegas, enfim. Participa de um grupo de WhatsApp, pegue esse vídeo, envia para esse grupo de WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, ou faça a minha, faz a tua. Compartilha, tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém, amados? Não esquece de dar o joinha, tá? Não esquece de dar o like aqui. É importante para o YouTube reconhecer que o nosso vídeo é bom e enviar e compartilhar para mais pessoas, tá? Estou no Instagram, blog Alex Silva. Também estou lá na rádio, na rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com o endereço fica aqui destacado em azul, tá? Só lembrar. Temos aí os R$ 300,00 das mães de Pernambuco, já está certo, será pago. Tudo indica que em janeiro ou fevereiro vai começar. Os R$ 150,00 do abono natalino, a governadora deve começar em fevereiro, deve ficar entre fevereiro, março e abril. Na Paraíba, está sendo pago o abono natalino de R$ 64,00. O Congresso deve começar o recesso, deve parar lá para o dia 21 de dezembro e aí volta só em janeiro. E aí tem até março para decidir o novo auxílio aos estudantes, né? Dá em torno de R$ 3.200,00 durante os três anos. Média R$ 150,00, R$ 167,00 mensal para os estudantes com 14, 15, 16 ou até 17 anos. Tem que estudar, não pode faltar aula, né? Não pode ser reprovado, tá? Então é um auxílio que deve começar assim que o Congresso aprovar. Ok, pessoal? Não esquece, hein? Temos que continuar a batalha. A campanha, hashtag, não mexa no Vale Gás. O governo quer reduzir pela metade. A partir de fevereiro, o Vale Gás não podemos deixar isso acontecer. Tem vários parlamentares que já são contra e vão tentar aí sensibilizar o presidente Lula. O presidente Lula aqui, ó, tem que renovar a medida provisória para continuar pagando o valor 100% do Vale Gás. Se isso não acontecer em fevereiro, ó, o valor vai baixar, tá? E o aumento. Também temos que continuar cobrando aumento. Hashtag quero aumento do Bolsa Família já. Hashtag quero aumento do Bolsa Família já. Ok? Participe das campanhas, gente. Você que nunca recebeu o Vale Gás, a gente tem que continuar lutando, né? Eu já vi muita gente que entrou no Vale Gás esse mês de dezembro. Janeiro não tem. Fevereiro, bora acompanhar. Quero Vale Gás no Bolsa Família. Hashtag quero Vale Gás no Bolsa Família. Temos que cobrar o governo isso aí. Temos que subir essas hashtags, tá? Dia de paz. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.